Sabe onde também acontece esse tipo de coisa, esse tipo de situação? Em outra região do nosso estado, porque motoqueiros também estão tirando o sono de moradores de uma outra região paranaense. Quem vai falar com a gente sobre isso é a Daniela Calçavara, porque os rolezinhos da madrugada, que reúnem aí, nesse caso, motos que fazem muito barulho, estão tirando o sono de moradores e dando um trabalho danado para a polícia. Né, Dani? Bom dia! Exatamente isso. Escola, bom dia para você, para a Ana, para todos que nos acompanham. O rolezinho da madrugada, como o pessoal já conhece, acontece ali normalmente na madrugada de quarta para quinta-feira. É marcado pelas redes sociais, o pessoal já divulga ali o ponto de encontro. As imagens que a gente acompanha foram gravadas aqui na zona oeste da cidade de Londrina, principalmente na Avenida Július Verne, mas também tem ali relatos desses rolezinhos nas madrugadas na zona norte aqui da cidade. O que que acontece? O pessoal deixa ali, tampa pelo menos parte das placas das motos, né, para dificultar justamente a identificação. É uma orientação, inclusive, dos organizadores desses eventos para que eles possam, então, fazer a baderna que eles quiserem durante as madrugadas. O que que eles fazem? Além de muito barulho, né, são motos muito barulhentas, eles empinam, eles fazem outras manobras perigosas e, claro, estão sim colocando as próprias vidas em risco e também, como a escola bem disse, de outras pessoas que possam, né, passar ali por esses locais. A polícia militar está acompanhando esses casos, o setor de inteligência está ali tentando identificar as pessoas através dos vídeos e também eles estão de olho nas redes sociais, viu, para ver quem são os organizadores principalmente. Então, a ideia é identificar e aí punir os participantes, mas principalmente os organizadores desses grandes eventos aí que estão tirando realmente o sono de moradores aqui de algumas regiões de Londrina, escola. É isso, Dani, eventos criminosos e clandestinos, né, que eles divulgam pelas redes sociais, qualquer serviço de inteligência pode rastrear às vezes essas postagens e tentar antecipar uma operação ou até evitar que esses criminosos saiam às ruas. Inclusive, daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto aqui no RN Dia em relação às câmeras, a tecnologia que pode ou não, às vezes, evitar esse tipo de situação, câmeras com reconhecimento facial que pode identificar um criminoso ou pode identificar uns criminosos, como é nesse caso. Daniela Calçavara, obrigado. Até já.